Hoje vamos fazer um avião de um real, de cem reais e de mil reais. Esse foi um dos vídeos mais legais do nosso canal. E agora se preparem, o avião tem dois metros e meio. É um avião! Fala, rapaziada! Começando com mais um vídeo aqui no canal. E como você já virou na capa e no título, sim, rapaziada? Hoje a gente vai fazer simplesmente o avião de um real, de cem reais e de mil reais. Os participantes desse vídeo vão ser Minha namorada, que vai ficar com um avião de um real. A Minha Emily, que vai ficar com um avião de cem reais. E eu, que vou ficar com um avião de mil reais. Então, se você tá gostando da ideia do vídeo, vai deixando seu like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de dez mil inscritos. E bora começar o vídeo! Vamos começar aqui com o papel da Emily. Ela tinha um real apenas e só deu pra eu comprar essa sulfite aqui. Então, se ela vai conseguir construir um avião com isso aqui ou não, o problema é dela. Amor, esse daqui é o papel que você vai ter pra construir o seu avião. Tipo assim, você só tinha um real, ah? É realmente um avião. Faz o seguinte, pega na internet, aprende, pergunta pro Davizinho como que se faz um avião, mas não sei. O problema é seu. Esse avião aí tem que ficar muito tempo no ar pra ganhar, tá? A carinha do Davi. Mas é o seguinte, amor, você vai ter apenas cinco minutos pra construir esse avião. Eu faço no tempo que eu quiser. Tá bom. Eu tenho aqui simplesmente quinze cartulinas amarelas da minha cor, que é, querido. E além disso, eu não tenho só quinze negócios aqui. Eu tenho cola, tenho pincel pra tá colando tudo, tenho fita pra se a cola não der certo. Então, os mil reais a gente conseguiu comprar bastante coisa pra construir um avião, que a gente vai decolar nele. E a Mini Emily vai ter simplesmente uma cartulina apenas, olha. Ela vai ter essa cartulina aqui, que é da cor do Void. Então, tipo assim, eu acho que ela vai ficar bem brava, que é da cor do Void. Mini Emily, essa daqui... Espera aí, eu não quero falar com você por um segundo. Um, pode falar. Que legal. É o seguinte, você vai ter essa cartulina aqui pra tá construindo... Já basta a escola pra fazer vários trabalhos. Agora eu não vou fazer coisa não. Eu tô aqui pra se divertir, entendeu? Pra, sei lá, curtir os meus familiares. E você tá me mandando fazer coisa com papel. Coisa pra fazer com papel é na escola, entendeu? Agora é final de semana, entendeu? Eu não vou fazer nada. Você vai fazer esse, Pial! Vai fazer esse! Essa daqui é a cartulina que você vai ter e outra. Essa cartulina aí é da cor do Void. Não gostei. Tô nem aí. Então agora cada um vai pegar o seu material que tem pra construir o avião e vai começar as construções. Eu não sei quem que vai começar. O editor coloca aí quem começa. Gente, já tô aqui com a minha folha sem fazer avião. Não sei fazer avião. Então eu vou fazer da minha cabeça. Mentira, gente. Eu vou pegar o meu celular pra pesquisar, né? Pra ver como faz passo a passo. E é isso. Como fazer um avião passo a passo sem saber fazer um avião passo a passo fácil, tipo, rápido, em 5 segundos. Gente, mas eu não tenho papel verde. Então eu acho que eu não vou conseguir fazer esse. Eu vou procurar outro. Uma eternidade depois. Depois de muito tempo de estudo, gente, eu consegui aprender. Gente, eu acho que quem começou a fazer o primeiro avião é minha namorada. Então vamos ver se ela tá conseguindo fazer o avião porque eu acho que eu também tô sem fazer o avião. Oi, amor. Tudo bem? Para de querer entrar, passear e ver o meu porque você tá ficando bom. Não, é... Nossa, parece um barco. É um avião ou uma prancha? É um avião pra voar nos ares, entendeu? E o avião que fica mais tempo no ar ganha. Ganha o quê? Ganha o quê? Eu não sei. Então, você conseguiu fazer só a isei até agora? Acabei por acaso? Não, não estou ganhando. Eu acabei? Não. Eu entreguei. Tá bom, gente. Já entendi. Eu tô indo embora. Meu namorado veio me encher aqui, gente. Mas depois de muito tempo, eu consegui. Eu até achei que ficou legal, ó. Ficou bem pontundinho. Aí, ó, você pode mudar a direção. Você quer que vai pra direita? Você faz assim, ó. Você quer que vai pra esquerda? Você faz assim, ó. Você quer que vai muito pro alto? Você joga forte. Então, esse é meu avião, gente. E é isso. Ele vai parar lá nas alturas, que nem um foguete. Zoom, boom. E ainda, zoom, boom. Vai, boom. Zoom, boom. Zoom, boom. Gente, eu já tô começando a fazer meu avião. Eu sou muito pró em fazer essas coisas, entendeu? Então, deixa eu tentar fazer esse negócio aqui. Gente, eu acho que a ponta vai ter que ficar meio... Meio fina aqui, ó. Meio... Um triângulo, sabe? E eu não sei como que eu vou fazer isso. Eu não sei como que eu vou fazer isso. Tony! Oi? Eu não sei fazer o avião, Tony. Eu não posso te ajudar, é a regra. Você tem que se virar, mano. Mas eu não sei! Olha no YouTube, como faz. Gente, depois de horas construindo, vendo no YouTube, eu consegui fazer esse avião e sei que eu vou ganhar de todo mundo. Isso tá claro, né? Então, vamos humilhar todo mundo. Gente, a próxima que tá construindo é a Mini Emily. E eu acho que ela conseguiu construir um avião. Olha aqui, ela tá meio que brincando com o avião e tudo mais. E eu tinha que ver como que... O avião ficou melhor! Hã? Hã? Tá gravando? Não, tô gravando, não. Como você tá espionando? Porque eu não tô espionando, não. Vou construir o meu. Então, vamos lá, gente. Eu não consegui espionar ali certinho, porque minha namorada acabou me interrompendo. Porém, a gente vai estar construindo o nosso avião de mil reais. Pra gente construir esse avião, gente, eu vou ter que tirar um dos carros daqui da garagem. Porque eu vou ter que começar a montar a folha gigante pra depois começar a dobrar o papel. Então, vamos tirar os carros daqui, porque eu acho que vai ficar maior que um carro. Prontinho, gente. Já tiramos um carro aqui da garagem pra colocar, literalmente, outro carro aqui, né? Porque o avião vai ficar bem grande. Como eu disse pra vocês aqui, a gente tem as 15 cartulinas, dois pincéis, fita e cola branca. Isso tudo deu mil reais, gente. Porque eu comprei bastante cartulina e bastante cola. A primeira coisa que eu preciso fazer, gente, é simplesmente abrir todas as cartulinas aqui na garagem e tudo mais, começar a passar cola e criar meio que uma folha gigante. Então, vamos começar. E eu começar, não. Você que começa, meu produtor. Eu te pago pra isso. É, ué. Eu te pago pra isso. O que que foi? Eu pago, pode também. Ele não faz essas coisas pra mim, não. Aí, o problema é seu? Então, vamos começar a montar aqui e ver como que vai ficar. Vai ser folgado. Você vai ajudar o Antony Sly. Vai lá. Pode ajoelhar aí. Vai ajudar. Eu, hein. Faz tudo. Antony, vai, pode, vai, pode. Antony, não precisa fazer nada. Pode levantar. Pode levantar. Você que vai fazer. Você que vai fazer. É porque eu que mando. Manda, manda. Seis horas e meia depois. Bom, gente. Realmente, agora eu senti o que é construir alguma coisa aqui no meu canal. A gente simplesmente montou aqui a folha gigante. Se liga nisso aqui. Realmente ficou quase do tamanho de um carro. Ficou gigante. Agora a gente vai começar o processo aqui de passar os pincéis, passar a cola, colar, ver se vai colar, porque talvez não corre. E aí, vamos ver se a gente vai estar conseguindo montar isso aqui, né, gente? Oi, mano, Void. Como é que você tá? Você tá bom? O que é isso? Isso aí é pra ser um avião. Assim, aberto? Tá aberto, aberto. É porque eu tenho que criar a folha primeiro. Aí, como o meu avião é de mil reais, ele tem que ser grande. Você paga mil reais? 7, 8 folhas? Boa sorte. Então é isso, gente. Vamos começar a passar a cola aqui e ver se vai dar certo. Dois mil anos depois. Bom, rapaziada, passaram aqui algumas horas, bastantes horas, e a gente finalmente conseguiu colar toda a nossa folha. E se liguem como que ela ficou totalmente, gente, retinha. Eu não imaginei que ia ficar assim, não. Mas como eu faço serviço bem feito aqui, ficou bom. E antes da gente tirar ela do chão e tudo mais, a gente vai estar esperando ela secar um pouquinho, né? Gente, eu tô vendo que tá dando bastante trabalho. Será que as meninas estão com esse mesmo trabalho? Eu acho que estão. Pois eu e a Clara, a gente tomou aqui muito de boa, né, Clara? A Clara tá tomando aqui um açaizinho. Eu peguei, gente, um fundi de morango porque o nosso foi muito fácil e a gente arrasou. Verdade. E a gente vai ganhar, né? A gente vai ganhar. Bem simples. Ele lá se esforçando, ó. E ele vai perder. Vou mostrar aqui também como eu tô sofrendo, ó. Então é isso, né, gente? Vamos esperar a nossa folha gigante aqui tá secando e assim que ela secar a gente volta pra começar a passar fita nela e começar a montar o avião. Prontinho, rapaziada. Finalmente chegou o momento aqui de tá começando a tirar o nosso papel do chão ali porque eu tenho certeza que agora a cola já descolou. Então, Tom, grava aqui. Vamos ver se a gente consegue tirar o nosso papel aqui, ó. Eu acho que alguns lugares que a gente colocou a cola acabou colando no chão. Mas não tem problema, gente. É só tirar bem devagarinho, ó. 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 Tá até voando já. Agora é o seguinte, gente. A gente precisa fazer uma coisa. A gente precisa virar ela de cabeça pra baixo e colocar a fita. Prontinho, gente. Já estamos com a fita aqui. Agora a gente vai passar simplesmente de fora a fora nas colas. E aí sim a gente vai tá reforçando o nosso avião. Eu falei que a gente tinha uns 5 minutos pra fazer. Mas eu acho que a gente faz umas 5 horas que a gente tá fazendo esse avião. Então, né? O canal é meu e eu que mando. Então é isso daqui que a gente vai tá fazendo. Eu tô em vai lá do outro lado colocar a fita e eu vou desse lado aqui. Prontinho, rapaziada. Já passamos a fita aqui durante o papel inteiro. E agora a gente simplesmente vai começar as dobraduras. Mas antes eu tenho que ver como que faz um avião porque eu não sei fazer um avião. Mas vamos lá, gente. Se eu não me engano a gente dobra aqui no meio faz umas duas pontas ali dobra no meio de novo e dá certo. Então, Tom, grava aqui pra mim. Sim. Isso. Nossa, nossa, nossa. Tá voando. Tá vendo, gente? O trem já tá querendo voar. A gente tá aqui parado e ele tá falando eu quero virar um avião. Eu vou até um pouquinho de olho. Mas vamos lá, gente. Acho que o primeiro passo é que vai ser a gente dobrar a nossa folha gigante no meio. Vamos tentar aqui. Ó. Acho que vai ser fácil, gente. Vamos colocar aqui, ó. Juntou aqui. Você sabe que só tem essa folha. Se perder, acabou. Os mil reais virou zero. Ó, gente. Já fizemos aqui uma ponta do avião. Vamos fazer a outra. Acho que a gente não precisa dar pra ter dobrado bem, né? Era só pra fazer a marcação, né? Ah. É profissional, hein? Profissional em dobradura. Como que chama o dobrador de avião? Profissional. Dobrador de avião? É. Drovavão. 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 Já estamos dobrando aqui a segunda parte do avião aqui. e eu acendo um drovavão aqui. Gente, vou falar pra vocês. Fazer um avião é normal, mas fazer um avião gigante cansa, velho. Eu não sabia que era tão trabalhoso assim, não, velho. Meu Deus. Uma eternidade depois. Vamos lá, gente. Finalmente o nosso avião realmente ficou pronto. Pelo que eu tô vendo aqui, gente, ele ficou gigantesco. Ficou bem pontudo também, além disso, né? Mas é o seguinte, percebemos aqui que ele ficou um pouquinho meio que... um pouquinho mole. Mas não tem problema, gente. Lá no ar ele vai ficar levinho, vai conseguir voar. Quanto mais mole, mais ele voa. Então agora a gente vai começar a testar os aviões. Inclusive, cadê a Emily e a Mini... Emily! Mini, vem, Emily! Ué, gente, cadê as duas? A Emily tava aqui. A Mini e a Emily tava na garagem. Eu não tô entendendo. Que que é isso? Gente, o que que é isso aqui em cima da mesa? São os aviões dela? Esse aqui é o da Mini Emily e esse aqui é o da Emily. E... Eu não tô acreditando. Simplesmente elas deixaram um bilhete aqui que fomos dar uma saidinha. Onde será que elas estão? Mas enfim, gente, eu tô vendo aqui que a gente vai ter que testar os três aviões. Então agora a gente vai subir lá no terceiro andar e vai começar a ver qual o avião que vai ficar mais tempo no ar. Prontinho, rapaziada. Já estamos aqui no último andar da nossa casa. E se liguem no tanto que aqui é alto. Se algum avião realmente subir ou voar, ele simplesmente vai lá pra aquela lagoa. Mas enfim, vamos começar os testes aqui e o primeiro avião que a gente vai estar testando é o avião de um real que foi o da Emily. Dando uma olhada aqui no avião dela, gente, eu reparei que ele tá bem bonitinho, porém tem uma deformação aqui gigantesca. Olha isso. É o seguinte, a gente simplesmente vai jogar e vai contar quanto tempo que vai ficar no ar. Então vamos lá, gente. Chegou o momento. Três, dois, um. Bota o cronômetro na mão e vamos ver quanto tempo que vai voar. Três, dois, um e... Foi! Um... Ai, meu... Nossa. Gente, deixa eu tentar dar um zoom lá. Olha aquilo ali. O avião simplesmente caiu em pé. Eu não vi quanto tempo que ficou no ar. Eu acredito eu que tenha sido tipo uns 0.5 segundos. Mas enfim, vamos para o segundo teste que é o avião da Mini M. Agora nesse avião aqui, gente, sinceramente, eu vou falar uma coisa. A Mini M construiu esse avião muito bem. E eu reparei aqui, ó, que todos os aviões, como eles são padrões, esse aqui que é um pouquinho menor já é mole. Imagina aquele ali. Mas eu acho que esse aqui vai ficar pelo menos uns 5 segundos no ar. Então vamos lá, gente. Três, dois, um. Vamos jogar o avião da Mini M. Cromonometro na tela. E foi! E aí? Quanto tempo? Vamos olhar ali na onde que ele caiu, ó. Pelo que eu estou vendo, ele caiu mais longe que o outro avião. O outro avião caiu ali e ele caiu depois da árvore. Às vezes, se o tempo não define quem que foi melhor, a lonjura define. Aí o meu não ganha, né? Mas tá bom, aí define. Agora esse daqui, gente, esse avião aqui que tem exatamente 2 metros e meio. O avião tem 2 metros e meio. E agora chegou a hora de testar ele. Mas pra isso, gente, o Tony, né? Meu produtor, né? Porque é o serviço dele. Ele vai descer todas as escadas e vai ficar lá embaixo olhando o avião cair. Isso caiu na minha cabeça. Aí o problema é seu. Vamos lá, gente! Três, dois, um. Vamos ao avião! Eu acho que eu ganhei! Gente, simplesmente o nosso avião caiu na piscina. Mas se for ver pelo quesito de ver qual que flutuou mais, qual que voou mais, eu acho que eu ganhei. Vamos olhar no replay aí. Aleluia! Ganhamos o desafio, moleque! Você tá achando o quê? Que é que o bagulho ia ficar molega? Ia ficar ruim e não ia voar? Ha, querido! Meu avião ganhou! Você tá vendo, avião? Você tá vendo o que a gente conseguiu? E o que a gente conseguiu realmente, né? Porque o Tony não fez nada nesse vídeo. Realmente fui eu. Então, bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 10 mil inscritos e até o próximo vídeo onde a gente faça mais desafios loucos como esse. Então, fui!